Graças a Deus, eu também estou bem, graças a Deus, ninguém pode calar a voz de um adorador, não é? Verdade, ninguém pode mesmo, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, você que está nos vendo da sua casa, pela internet, que Deus abençoe você e a sua família também, e venha, é tempo de congregarmos juntos, amados, abra a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre unidade, sobre unidade. Eu gostaria de começar, ilustrando para você, o que é unidade. Unidade e comunhão são parecidos, não são a mesma coisa, mas é bem parecido. Conta-se que um jovem, que viveu muito tempo preocupado com a comunhão da igreja, com a unidade do corpo de Cristo, ele partiu para o Senhor. Quando ele chegou no céu, ele foi recebido pelo anjo, e ele disse, eu tenho uma grande curiosidade. E o anjo disse, qual é? De saber o que verdadeiramente é comunhão, verdadeiramente o que é unidade. O anjo disse, sério? Ele disse, é. Ele disse, então vem aqui que eu vou te mostrar o que é comunhão, o que é unidade. Pegou um elevador, desceu e foi até o inferno. Chegou lá, tinha uma mesa grande, bonita, os garfos, tudo grande, gigante, e uma mensagem que dizia assim, você não pode comer pegando próximo aos dentes do garfo, tem que ser aqui no começo, na ponta do cabo. E os garfos eram muito grandes. E ele olhou e disse, mas como esse pessoal vai conseguir se alimentar com um garfo desse tamanho? O anjo disse, tem paciência, calma. Tocou um sininho, hora de comer. E aí eles pegavam o garfo pela ponta aqui no pé, garfavam a comida, mas não conseguiam levar na boca, porque o garfo era muito grande. Colocava lá, passava, ficava aqui. Demorou uns dez minutos, o pessoal tentando comer, não conseguia. O anjo disse, você está satisfeito? Ele disse, estou, mas não entendi o que é comunhão ainda. Ele disse, agora vamos subir. Subiu para o céu, chegando lá tinha uma mesa grande, do mesmo tamanho, as coisas maravilhosas, e os garfos do mesmo tamanho. Ele disse, como que esse pessoal se alimenta? E o anjo disse, calma, tem paciência. Tocou o sininho, hora de se alimentar. E aí ele viu a grande diferença, o que é comunhão. No céu, estava um irmão de frente para o outro. Então ele pegava o garfo aqui na ponta, garfava a comida e alimentava o irmão. E o irmão pegava o garfo, garfava a comida e alimentava o outro. Um alimentava o outro. Irmãos, no reino de Deus, um irmão alimenta o outro. No reino de Deus, um irmão alimenta o outro com a palavra. Um irmão alimenta o outro com um abraço. Um irmão alimenta o outro com o seu bolso. Um irmão alimenta o outro com os dons, com os talentos que Deus lhe entregou para compartilhar com o outro. No reino de Deus, o reino de Deus é um lugar onde ninguém sofre ou não deveria sofrer de solidão. Porque no reino de Deus, nós somos um em Cristo Jesus. No reino de Deus, nós não abraçamos o individualismo. O que é o individualismo? O individualismo é quando todos estão no mesmo lugar, mas cada um luta pelo seu próprio propósito. No reino de Deus, há unidade, comunhão, diversidades. Uniformidade. A uniformidade é pressionada pelos homens. A comunhão é formada pelo Espírito Santo. Então, o reino de Deus é um lugar onde ninguém sofre sozinho. Ou pelo menos não deveria sofrer. O reino de Deus é um lugar onde ninguém tem fome. Não só fome de pão, mas fome de abraço, fome de uma palavra. O reino de Deus, só existe um. Uma igreja em Cristo Jesus. Reino de Deus é o lugar dos remidos. Reino de Deus é o lugar dos libertos. Fomos libertos, fomos remidos, fomos lavados. Fomos comprados por bom preço. Reino de Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sermos um só nele, em Cristo Jesus. Reino de Deus. Reino de Deus é um lugar onde eu sinto a dor do meu irmão. Reino de Deus é onde eu sinto, um lugar onde eu sinto a alegria do meu irmão. Reino de Deus. Reino de Deus é um lugar onde o meu ombro está à disposição do meu irmão, para que nós choremos juntos. Reino de Deus. Reino de Deus é o lugar onde o meu sorriso está estampado, junto com o sorriso do meu irmão. Reino de Deus. Reino de Deus é o lugar onde eu me alegro, quando o meu irmão tem uma vitória. Reino de Deus. Reino de Deus é o lugar onde eu me entristeço, todas as vezes que eu vejo alguém destruindo aquilo que o Espírito Santo está construindo, na igreja do Senhor. Reino de Deus. Reino de Deus é um lugar onde as minhas mãos servem para abraçar. No reino de Deus, as minhas mãos têm uma função específica. Serve o outro. No reino de Deus, as minhas palavras têm endereço certo, o coração do meu irmão, para abençoar a vida dele. Reino de Deus. Reino de Deus é um lugar onde os meus joelhos se dobram para interceder pela tua vida. Reino de Deus. Reino de Deus é um lugar onde as lágrimas do meu irmão também escorrem no meu rosto. Reino de Deus. Reino de Deus é um lugar onde o meu coração bate forte pelo meu irmão. Reino de Deus é um lugar onde eu sonho com o bem do meu irmão, com a alegria do meu irmão, com a vitória, com a cura do meu irmão. Reino de Deus. Reino de Deus é um lugar onde eu tenho um amigo que está doente. Eu chamo mais quatro amigos e falo, amigos, vamos levar o nosso amigo que está doente até os pés de Jesus, porque Jesus está na cidade e o nosso amigo tem que ser curado hoje, porque Jesus está aqui. Isso é reino de Deus? Isso é reino de Deus. E o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele nos dá lições tão importantes. Quando nós lemos com calma, observamos friamente, por um lado nós nos encontramos falhos, fracos, mas por outro lado, nós encontramos uma enorme porta aberta para melhorarmos como filhos de Deus no reino de Deus. É nessa caminhada que eu te convido para a gente fazer a partir do capítulo 1, do versículo 4. Diz assim, Leia comigo, por favor. Efésios, capítulo 4, versículo 1, diz assim, Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que foste chamados. Versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longa aminidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4, há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas agora, foi dada a cada um de nós. Versículo 7, mas agora, foi dada, é o óculos, o meu óculos falhou. Obrigado, Lai. Mas a graça, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo, cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu. Ora, isto, ele subiu, que é, se não, que também, antes, tinha descido, as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir, todas as coisas. Para cumprir, todas as coisas. eu quero fazer um esforço aqui de esminçar e compartilhar o máximo que eu puder com você, nesse texto aqui que a gente leu, eu sei que não vou poder ir muito longe, porque é muita riqueza de detalhes nesse texto, mas vamos nos esforçar para ir um pouco mais longe. Observe, meu irmão, que o título aqui está, na minha Bíblia está escrito, A Unidade da Fé. O Paulo diz assim, Rogo-vos eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação, com que fortes chamado. A primeira palavra que dá norte a esse texto aqui, é essa palavrinha. Andeis como digno do Senhor. Em algumas traduções, ela está diferente. Em algumas traduções, está escrito assim, que vocês vivam como alguém que é digno do Senhor. Essa palavra digno do Senhor, na língua grega, ela tem uma conotação muito forte. A ideia dessa palavra aqui na língua grega é assim, é uma balança com dois pratos, aonde de um lado está a vida de Deus, e do outro lado está a nossa vida. É preciso equilibrar esses pratos. Andar dignamente do Senhor, a ideia do texto é que nós pautamos a nossa vida na vida de Deus, na vida de Cristo Jesus. Hoje, as pessoas se preocupam muito em dizer assim, olha, eu preciso ser igual a fulano, ciclano e beltrano. Não, meu amado irmão, você precisa ser igual a Jesus. nós fomos salvos, remidos, comprados, porque Deus está pelo seu Espírito nos transformando a cada dia a imagem do seu Filho. Então, Paulo diz assim, eu preso do Senhor. Paulo não encontra na prisão um motivo para lamentar dia e noite, mas Paulo encontra na prisão uma oportunidade de abençoar a igreja de maneira gloriosa. Então, ele diz assim, eu sou preso do Senhor. Mas, espera aí, Paulo está preso pelas algemas dos soldados do sistema romano, mas Paulo não se sente um preso romano? Paulo é preso do Senhor. Então, ele diz assim, andais como alguém que é digno de Deus. Andais assim. Nós fomos libertos do pecado, do poder do pecado por Jesus Cristo. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós fomos comprados por alto preço por Jesus Cristo. Nós fomos, nós temos acesso ao trono da graça por meio de Jesus Cristo. Então, toda a liberdade que nós precisarmos, tudo está em Cristo Jesus. Então, Paulo diz assim, vejam, vocês são libertos de Jesus. Portanto, agora, andem como homens e mulheres dignas do Senhor. E aí, ele vai daqui algumas orientações, porque no versículo dois, ele vai nos dizer o que é andar como alguém digno do Senhor. Ele diz assim, andar como alguém digno do Senhor, no versículo dois, ele diz, com toda humildade. humildade. Veja, Paulo está especificando algo, ele está dizendo assim, olha, andar como alguém digno do Senhor, é alguém que anda na humildade. Mas não é só humildade. Ele diz assim também, humildade e mansidão. não é só humildade e mansidão. Humildade e mansidão com longaminidade. Mas não é só longaminidade. Ele diz também, suportando-vos uns aos outros no amor. Muito bem. Vamos para a humildade. O que é humildade? Quando Paulo escreveu essa carta, humildade era uma palavra que os nobres não gostavam. Porque na ideia deles, naquela época, ser humilde era ser uma pessoa baixa. Era rebaixar-se. Porque a ideia da humildade é que o pastor Sérgio vem primeiro do que eu. E é prioridade ao meu irmão. Humildade é você reconhecer que veio do pó, é pó, voltará ao pó. Portanto, humildade é algo íntimo do nosso coração que nós aprendemos com Jesus. Porque lá no evangelho de, eu até deixei anotado aqui, lá no evangelho de Mateus 11, 19, você encontra essa qualidade humildade em Jesus e ele diz assim, você precisa aprender. Mateus 11, 19, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Portanto, a humildade não pode ser uma coisa superficial, a humildade tem que ser uma coisa de dentro, do coração, do espírito. Então, andar dignamente do Senhor, há um gabarito para isso, há um requisito para isso, humildade. A Bíblia diz que Deus exalta quem? Os humildes, não é? E abate o arrogante. Se nós lermos 1 Pedro 3, 8, lá vai dizer que nós devemos todos ter o mesmo modo de pensar e que nós sejamos humildes e misericordiosos, 1 Pedro 3, 8. Então, andar dignamente do Senhor é preciso andar em humildade. A humildade também, ela não é usada para mim, ela vai ser vista, notada, observada no meu relacionamento com o outro, com o meu irmão. No meu relacionamento na minha casa, no meu relacionamento no meu trabalho, no meu relacionamento na igreja com os irmãos. É ali que vão ver, observar e sentir esta minha humildade. é um requisito para andar como alguém digno do Senhor. Ele diz assim, é preciso também andar em mansidão. A nossa ideia de mansidão é a ideia de alguém que não briga com ninguém. Isso é bom, é ótimo, não se deve fazer isso. Mas, biblicamente falando, mansidão não é só isso, ou isso passa um pouco longe. Mansidão, amado irmão, é alguém que é lento, é demorado para revidar a qualquer situação, a qualquer momento que venha a influenciar uma um um tempo de discórdia. Por exemplo, vou te dar um exemplo de mansidão. Essa palavra mansidão foi usada nos tempos mais antigos para identificar um animal que era bravo, eu acho que muitos de vocês conhecem, e esse animal, ele é amansado por alguém. Tem pessoas que são profissionais nisso. O cara monta lá um cavalo bravo, ele pula, ele se desespera, até que ele não suporta mais, então ele é amansado e a partir dali ele começa a ser útil para cavalgar, para carregar carga, para utilidade do seu proprietário. A ideia de mansidão na Bíblia Sagrada é alguém que tem um coração manso em todos os aspectos. Por exemplo, esses dias eu estava ouvindo um irmão pregando uma mensagem e ele foi perguntado assim, pastor, como é que você reage às afrontas do dia a dia na sua vida? Ele falou, eu tenho um lema. Primeiro, eu não ofendo ninguém. Segundo, eu não me ofendo com ninguém. Terceiro, eu não ofendo ninguém. Então, eu não me ofendo com o que eles me falam, eu não me ofendo com o que eles me falam, eu não ofendo eles com palavras, e a terceira é, eu não me defendo do que eles me acusam. E aí, eu fui um dia desse em um determinado lugar com o apóstolo aqui, eu estava conversando com ele, e ele falou para mim assim, esse é meu lema. Nós conhecemos ele, né? Ele não se ofende, não ofende, e nem se defende. Pode falar à vontade, ele não vai reagir. Ser manso, meu amado irmão, ser manso, é ter um coração em Cristo Jesus, pautado nesta mansidão construída pelo Espírito dentro de nós, e é exatamente por isso que eu não acredito, e aí eu, não é que eu estou desacreditando da ciência, não, eu estou falando num contexto cristão, existem pessoas que chutam o balde, quebram a mesa, explode facilmente, e diz assim, não, é porque eu sou sanguíneo, eu sou fleumático, eu sou melancólico, eu sou outro, tem outros e outros e outros, às vezes o sujeito age na carne, então ele cria uma capa, uma desculpa para dizer que é sanguíneo, por exemplo, ora, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos transforma, nos faz de novo, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus controla-nos, ele nos controla nessas questões, se não meu amado irmão, como ficaria nós sem o Espírito Santo, deixa Deus tirar de mim ou de você o Espírito Santo, 30 segundos, nós acaba com tudo, nós destrói a casa, ou você não conhece lares aonde homens que não são temente a Deus, destrói facilmente, é claro que todos nós temos o nosso temperamento, todavia, moldado, transformado e construído pelo Espírito Santo, para quê? Para ser manso de coração como Jesus, Rei Davi, Rei Davi e já disse um certo pregador uma vez, que ser manso é fazer o que o Rei Davi fez, o Rei Davi teve a oportunidade de matar quem? O seu inimigo, o Rei Saul, ele fez isso, ele disse longe de mim, tocar no ungido do Senhor, a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra, então a mansidão é um atributo que nós precisamos aprender com Jesus humilde e manso de coração, ora, Jesus Cristo disse assim, a boca fala do que o coração está cheio, então não é muito difícil a gente identificar alguém que tem mansidão e humildade, da mesma maneira digo que não é tão difícil assim, a gente identificar pessoas sem mansidão e sem humildade, mas o povo de Deus é ensinado a buscar humildade e mansidão para andar de maneira digna do Senhor, ele diz mais, mansidão, humildade, mansidão e longaminidade, longaminidade, esta ideia de longaminidade, ela é simplesmente maravilhosa, porque a ideia dessa palavra longaminidade, vocês sabem que o elástico tem um negócio chamado de resiliência, resiliência, quando você pega o elástico e você estica ele, estica, 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 até o seu braço, depois você solta ele e volta para o mesmo lugar, o nome dessa propriedade é resiliência, resiliência, a ideia de longaminidade aqui é isso aí, é que existem momentos que você precisa ter a sua paciência esticada, sabe aquela pessoa que é difícil de você dialogar, é difícil conversar, nas primeiras cinco palavras, a humildade já foi embora, a mansidão já não existe mais, é nesta hora que você usa longaminidade, é alguém que tem a paciência longa, suporta, tem hora que a gente tem que segurar na cadeira de um lado e de outro, pedir graça, e dizer Senhor, me dá mais paciência que eu preciso, é a ideia daquele jovem que estava numa reunião de irmãos e não saía o resultado e tudo que aquele jovem dizia era Senhor mais luz mais luz Senhor mais luz mais luz Senhor até que a luz raiou e saía o resultado longaminidade é você ser longo naquilo que você faz naquilo que você fala é a capacidade de você esperar ora em quem nós vemos essa qualidade esse atributo tão maravilhoso Jesus Cristo o nosso modelo portanto esses atributos são atributos do povo de Deus e que nós precisamos tê-los para andar de maneira digna do Senhor mas ele vai mais um pouco ele diz suportando-vos uns aos outros aqui é um ponto delicado porque às vezes a gente suporta o outro mas a gente suporta o outro trincando os dentes com raiva às vezes reclamando suporta mas suporta pedindo a Deus que aquilo acabe logo pedindo a Deus que ele o outro saia da sua frente suporta só para dizer que que é que é manso só para não descarregar toda a sua raiva todo o seu ódio suporta sim mas o texto termina dizendo como suportar em que suportar o outro em amor imagina se Jesus Cristo o nosso salvador resolvesse nos suportar sem amor acho acho que nós teríamos grandes problemas mas a Bíblia diz que ele nos amou e amou até o fim ele nos suportou e o Paulo vai dizer assim não abusem da paciência de Deus e digo mais para você meu amado irmão e irmã que o Senhor Jesus continua nos suportando até hoje em amor pois bem quando nós fomos chamados para nossa vocação segundo texto aqui nós fomos chamados para ser feito semelhante a quem pois é é hora de suportar dentro da nossa casa as maiores dificuldades com amor é hora de suportar o aperfeiçoamento dos seus filhos com amor é hora de suportar o aperfeiçoamento da sua esposa ou do seu esposo com amor é hora de suportar com amor porque meu irmão verdade sem amor é brutalidade e amor e amor sem verdade é hipocrisia quando eu falo a verdade sem amor isso é brutalidade agora quando eu digo assim olha eu te amo tanto que eu não te falo a verdade isso é hipocrisia suportando o outro em amor amando ele em todo o tempo amar é uma decisão amar não é sentimento amar é uma decisão eu decidi amar a dona Maria de Lourdes Alves do nascimento e ponto final eu decidi amar amar a minha família eu decidi amar o meu irmão é uma decisão suportando um ao outro no amor o que vem agora o que Paulo o que o Espírito Santo vai nos dar agora pela boca de Paulo é algo que você nunca ouviu falar na sua vida pode se preparar talvez agora você possa até arregalar os olhos falar pastor isso não é verdade mas vamos para a Bíblia vamos para lá leia comigo por favor o versículo 3 ele diz assim procurando guardar a unidade do Espírito é o que procurando guardar o que procurando guardar a unidade de quem do Espírito procurando guardar a unidade do Espírito presta atenção quem traz a unidade quem cria unidade quem gera unidade no meio do povo de Deus é o Espírito não é eu não é você é o Espírito Santo de Deus que gera esta unidade em nós eu sou só um contigo porque o mesmo Espírito que mora em mim mora em você é por isso que nós somos um mas veja bem continua comigo procurando guardar a unidade do Espírito por onde? pelo vínculo da paz procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz meu amado irmão deixa eu te dizer algo a unidade no povo de Deus ela é criada e gerada pelo Espírito mas a responsabilidade de guardar esta unidade é minha e sua presta atenção nisso a unidade na igreja de Deus ela é feita ela é gerada ela é criada pelo Espírito Santo mas a responsabilidade de preservar esta unidade é minha e sua aliás em algumas traduções está escrito assim procure preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz alguma Bíblia de vocês tem essa tradução aí? preservar? a sua José Luiz tem? preservar? não algumas tem essa tradução agora acompanhe acompanhe o meu raciocínio quando eu não procuro guardar não procuro cuidar preservar fortalecer esta unidade que o Espírito Santo criou o que é que eu estou fazendo mesmo? quando eu não procuro guardar cuidar preservar zelar esta unidade ou esta comunhão que o Espírito Santo criou em nós o que é que eu estou fazendo mesmo? eu estou destruindo aquilo que o Espírito Santo construiu na sua igreja veja bem faz algum sentido para nós biblicamente falando um irmão viver tretado com o outro brigado com o outro se todos amam o mesmo Deus foram salvo pelo mesmo Senhor foram comprados pelo mesmo Senhor amados pelo mesmo Senhor cheio do mesmo Espírito faz algum sentido no meio do povo de Deus um irmão não falar com o outro não olhar na face do outro encontrar o outro na rua e mudar de lado faz algum sentido no reino de Deus o irmão ir na casa do outro falar mal do outro não faz sentido porque nós somos um só deixa eu dar um exemplo para você uma família que tem dois filhos esse casal brigou discutiu foi feia coisa separaram esses irmãos também de tão chateado que ficaram foram embora um foi para para Amazonas outro foi para o Maranhão dois lugares dois extremos mudaram até de nome eles deixaram de ter o mesmo sangue deixaram de ter o DNA do pai da mãe um do outro não não deixaram aos olhos de Deus eles continuam sendo uma família o que foi que se perdeu pastor esse cuidado de preservar esta unidade na família a mesma coisa se dá dentro do ministério a responsabilidade de cuidar desta unidade de preservar essa unidade meu amado irmão é minha e sua portanto amar é uma decisão eu tenho que amar meu irmão porque o mesmo Jesus que morreu por mim morreu por ele homens sábios evitam fofocas por exemplo evitam brigas das seis coisas que Deus odeia a sétima ele abomina não é? qual? aquele que destrói a comunhão aquele que destrói a unidade porque a unidade a comunhão foi construída pelo Espírito no povo de Deus com um propósito a edificação da igreja e eu não posso destruir isso portanto eu me esforço o máximo que eu posso para ter boa comunhão com o pastor Francisco para ter boa comunhão com o meu irmão Haroldo para ter boa comunhão com o Nélio com o Samuel com o José Carlos com o Márcio eu me esforço porque se eu não cuidar se eu não for um desses que cuidam dessa comunhão eu vou estar destruindo aquilo que o Espírito Santo construiu no meio do povo de Deus que é esta unidade e às vezes nós percebemos que existem pessoas que destroem essa unidade essa comunhão com tanta facilidade não se preocupam com o sentimento do irmão não procuram saber a condição que o irmão está no momento sai dando patadas falando coisas amado irmão você vai ter que morar no céu com esse irmão portanto cuide de resolver isto logo a igreja de Deus é lugar de unidade vamos ver João capítulo 17 17 olha o que Jesus Cristo diz lá na sua oração capítulo 17 e versículo 21 o que que diz João 17 21 21 e 22 vamos lá evangelho evangelho de João capítulo 17 versículo 21 e 22 diz assim para que todos sejam um como tu ó pai o és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste versículo 22 e eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam o que um como nós somos um esse é o propósito que nós sejamos um e aí ele vai enfatizar dizendo vocês precisam ser um no senhor por que que essa palavra está assim um no senhor porque no corpo de Cristo também existe diversidade existe diversidade existe diversidade de dons por exemplo tem um que tem o dom de cura o dom de socorro o dom de profetizar dons que o senhor distribuiu o espírito distribuiu para cada um e toda essa diversidade é para fortalecer e para edificar o corpo ou seja o dom não é um brinquedo que eu pego para fazer o que quiser o dom é uma ferramenta que Deus me dá para ajudar o meu irmão se o irmão está precisando de cura e alguém tem o dom de cura esse dom que Deus te deu é para curar se o irmão precisa de socorro e você tem esse dom o dom que Deus te deu é para socorrer vários doms diversidade de dom não é a mesma coisa de uniformidade uniformidade é externa o homem constrói a uniformidade uniformidade é como uma empresa que tem 100 funcionários e ela tem 10 em cada estado e todos atendem uniformemente a mesma coisa em todos os estados isso é uniforme é o homem que produz isso é externo a unidade é interna o espírito gera isso em nós essa unidade é interna por isso que o Paulo diz assim preserve essa unidade cuide dessa unidade para que você não seja um causador um destruidor daquilo que o espírito construiu dentro da igreja unidade mas aí Paulo vai um pouco mais além porque a partir do versículo 4 ele vai fundamentar todo esse argumento e ele vai fundamentar isso como ele vai para unidade veja o que está escrito no versículo 4 ele diz assim há um só corpo é assim que ele começa o que é um só corpo uma só igreja há um só corpo ou seja uma só igreja formada pelo mesmo senhor gerada pelo mesmo senhor idealizada no céu materializada na terra e sustentada santificada adornada pelo espírito santo do senhor quando ele diz há um só corpo ele está dizendo há uma só igreja pode existir várias congregações o apóstolo gosta de dizer batista metodista congregação assembleia mas é existe uma só igreja a igreja dos remidos dos salvos daqueles que se arrependeram dos seus pecados foram lavados pelo sangue do cordeiro e vão morar no céu na nova terra são eles só há um corpo uma igreja ele continua dizendo só há também há um só corpo e um só espírito espírito santo santificador desse corpo santificador desta igreja só há um corpo uma igreja só há um espírito o espírito santo ele continua dizendo há uma só esperança há uma só esperança a esperança da volta gloriosa de Jesus aonde ele voltará glorioso para buscar o seu povo a sua igreja que ele remiu essa é a nossa esperança a esperança que em breve esses céus se rasgarão e virá o nosso senhor com poder e grande glória e ninguém ficará de pé diante da glória do senhor essa é a nossa esperança esperança de salvação a esperança da nossa pátria celestial está diante dos nossos olhos com a maior alegria o nosso senhor e salvador Jesus Cristo então há também uma só esperança ele diz há um só senhor o senhor Jesus Cristo Jesus tem que ser o nosso senhor e salvador nós aprendemos isso aqui desde cedo nosso senhor e salvador ele diz também que há uma só fé ou seja há uma só verdade a fé genuína em Cristo Jesus que é o único que pode honrar a nossa fé sem fé é impossível agradar a Deus ele diz também que há um só batismo e ele não diz se é batismo de imersão batismo de imersão aspersão não ele diz que há um só batismo e a referência aqui é um batismo no corpo de Cristo Jesus e ele termina dizendo há um só Deus se você se você quiser conhecer mais desse Deus para terminar eu te convido a ler Isaías 45 se você puder colocar lá irmãozinho na tela lá vai ser bênção Isaías 45 do versículo 5 ao 7 olha só quem é esse Deus maravilhoso que nos salvou e nos resgatou para fechar Isaías 45 olha o que diz esse texto eu sou o Senhor e não há outro fora de mim não há Deus eu te singi ainda que tu me não conheça para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro eu sou o Senhor e não há outro agora coloca lá para gentileza o versículo 23 desse mesmo capítulo 23 23 por mim mesmo tenho jurado saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua esse é o nosso Deus então o Paulo vai terminar aqui dizendo assim um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos e por todos e em todos esse é Deus portanto meu amado irmão o nosso dever o nosso dever é preservar a unidade gerada pelo Espírito Santo no meio da igreja entre nós e em nós para que nós possamos ter dias meses anos tempos vitoriosos em Cristo Jesus porque Jesus Cristo disse um reino dividido não prospera uma casa dividida não prospera um ministério dividido não prospera portanto é da minha responsabilidade e é da sua responsabilidade preservar esta unidade o corpo de Cristo um conselho de amigo um conselho de amigo nosso irmão Tiago nos dá um conselho maravilhoso ele disse todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar tardio para se irás portanto uma das maneiras de nós preservar essa maravilhosa unidade comunhão que o Espírito Santo gerou no nosso coração meu amado irmão é ter zelo por ela pelo zelo pelo amor pela obra de Cristo eu me esforço para ter unidade com você e unidade de verdade comunhão de verdade eu falo a verdade para você com amor eu falo a verdade para você com amor pela palavra para que nós todos com mãos dadas como as costinas do tabernáculo todos nós nós possamos nos girar na mesma direção com o mesmo propósito unidade é de propósito também juntos na mesma direção no mesmo alvo que é Cristo por isso crie o hábito abraça o seu irmão dê uma palavra de ânimo para ele fortaleça sua comunhão com ele e junto nós fortalecemos essa unidade para a glória e para o louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém como eu gosto de dizer essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite amém glória a Deus vamos para os avisos agradeço Obrigado.